Na calada da noite, a neblina não me deixa enxergar Não posso seguir meu caminho, estou perdido, não consigo me achar Minha cabeça está girando, o passado inteiro, nem mesmo só Nós não temos culpa, ninguém pode provar Sociedade estranha, quem vai explicar? O que nós não podemos fazer? O que nós não podemos fazer? Poema Poema em branco, papel sem poesia Versos quebrados, caneta sem tinta Sem inspiração, em plena luz do dia E o dia arde, e eu também começo a arder E uma abstinência sexual Vou ao inferno, me masturbo sem parar Dor de barriga, vou defecar Barriga vazia, alguém come pouco churrasco grego perto de mim Que delícia! A partir de agora não mais usarei a métrica Versos livres Pré-modernismo em poesias solitárias Parede rachada bem embaixo da estátua Sem poesia ou sem poeta E se por acaso não cumprir o que lhe prometi Paciência, vou para casa estudar Como se deve poetar Um poema com um quê de poesia Sou amante da mais bela prostituta A literatura que não é só minha Divido com alguns literatos e literatas Que escreveram grandes obras Um dia Ponto Fiscal 77 Virão de infância Por que nós não podemos ser? Por que nós não podemos fazer?